Adamilson Brito, de 46 anos, foi detido pelos funcionários de um supermercado que fica na Zona Norte de Macapá. De acordo com esses funcionários, o Adamilson foi flagrado furtando quatro peças de picanha, aproximadamente 7 quilos. O produto está avaliado em mais de 300 reais. De acordo com os funcionários desse supermercado, o Adamilson, que era funcionário desse estabelecimento, que trabalhava no açougue, realizou ali uma manobra para tentar enganar as pessoas, dizendo que aquilo não era picanha, e sim peles, famosa pelhanca. Com isso, pagava por um valor bem mais barato, que não era de acordo com o preço da picanha. Ele foi tentar fazer isso hoje, só que a gerente desse supermercado já desconfiava da atitude do Adamilson. Foi nessa hora que ele estava realizando a pesagem de algumas peças de pelhanca, que a funcionária realizou a abordagem e presenciou que, por baixo dessas pelhanca, existiam quatro peças de picanha. Ela, então, fez a detenção do Adamilson e acionou a polícia militar. Ele foi trazido aqui, para o Ciospe do bairro Pacoval, onde vai ficar à disposição do delegado de plantão. Adamilson já era funcionário do supermercado há mais de um ano, e algumas pessoas que já trabalham nesse supermercado desconfiavam da atitude dele. Por isso, estavam realizando essa observação. E hoje, o fato foi flagrado por esses funcionários do supermercado. Adamilson vai agora esperar a decisão do delegado. Volto com você no estúdio. Volto com você no estúdio.